Olá! Nesta aula nós vamos lidar com física de partículas e as coisas vão ficar um pouco mais emocionantes. Então nós vamos fazer catenárias reais agora. O que é uma catenária? Catenária é uma geometria que trabalha apenas com pressão. Por exemplo, neste caso aqui, eu vejo diversas catenárias porque a gravidade está puxando para baixo essas correntes. Neste caso aqui, como ela está puxando para baixo, todos os componentes trabalham apenas tração. Este aqui é um modelo desenvolvido por Gaudí. No Brasil, nós temos o costume, no Brasil e em Portugal, em português, nós temos o costume de falar, de associar a ideia de computação com esse objeto que está na sua frente, essa máquina. Mas a computação pode ser feita analogicamente. Por exemplo, essas correntes estão calculando a geometria que é apenas tração. Para transformar em apenas compressão, o que Gaudí fazia era colocar um espelho embaixo do modelo e redesenhar. Então, no nosso caso, a gente pode simplesmente inverter a gravidade. Daí não precisamos inverter os desenhos. Então, eu vou pedir a vocês acessarem o site foodforrhino.com Se registrarem e instalarem esse plugin chamado Tangaroo Physics que é o plugin que faz simulação de partículas. Além desse plugin, eu vou pedir para vocês acessarem esse site juliopatintino.com slash Weaverbird onde vocês vão baixar também esse plugin chamado Weaverbird que é um plugin para lidar com topologias de malhas que vai ser muito útil para esse exercício. Então isso aqui é uma pré-visualização do que faremos nós construiremos uma superfície transformaremos transformaremos em uma malha pegaremos os vértices da malha inteira aplicaremos uma força para cima daremos uma resistência para a malha e afirmaremos que esses pontos nas extremidades são pontos rígidos então usaremos simulação de partículas para gerar uma catenária a partir dessa catenária nós faremos uma rápida análise de aonde estão as maiores tensões de acordo com cores e produziremos e produziremos os componentes a serem fabricados então vamos lá do zero arquivo novo de Rino e arquivo novo de Grasshopper o primeiro passo é construir uma superfície para transformar em uma mesh ou seja em uma malha então eu vou criar uma superfície de extrusão a partir de uma linha a partir de um ponto então o primeiro passo é construir um ponto eu clico duas vezes no Grasshopper e peço para ele Construct Point então por padrão ele cria um ponto nas coordenadas zero, zero e zero que é esse ponto aqui ótimo o próximo passo é construir a linha eu posso criar um outro ponto com outro endereço para construir a linha ou eu posso usar um comando chamado Line sdl create a line segment defined by start point tangent and length cria um segmento de linha definido por um ponto inicial um tangente e o comprimento ótimo vou usar esse comando então o ponto inicial vai ser o ponto que eu construí a direção vai ser o eixo y o eixo y então vou criar um vetor y unit y e o comprimento pode ser algo como 100 então eu criei a minha linha aqui o próximo passo é estrudar essa linha então para estrudar eu peço extrude ele pergunta qual é a curva ou superfície eu falo que é a linha e ele quer saber qual é a direção como eu usei unit y aqui que é esse vetor para estrudar eu vou usar unit x que é esse vetor então eu vou criar um unit x essa vai ser a direção ele vai criar uma pequena superfície porque por padrão ele estruda uma unidade eu vou usar o mesmo number slider do length para alimentar o unit x e cá estou com a minha superfície ótimo agora por que eu vou transformar a superfície em uma malha uma superfície NURBS ela não é descrita por pontos ela é descrita por cálculo diferencial eu preciso dos pontos para poder aplicar forças para poder afirmar que eles são partículas então eu vou criar uma malha uma malha é uma mesh eu vou usar um comando chamado surface mesh perdão mesh surface ele pergunta qual é a surface eu vou falar que é o extrude e ele quer o número de divisões em U e em V por padrão ele vem com 5 5 é muito pouco não vai ser uma catenada suave eu vou usar 10 em ambos tanto em U quanto em V então agora eu estou visualizando minha malha com esses quadrados se você não estiver visualizando os quadrados basta vir em display e preview mesh edges o próximo passo vai ser aplicar as forças em cada uma das vértices nos vértices dessa malha então vai ser a primeira vez que eu vou usar o Weaverbird o Weaverbird ele possui uma série de funções para lidar com malhas por que ele é tão importante para esse exercício porque o Hino e o Grasshopper eles são modeladores de NURBS eles não possuem para o padrão diversas opções de malhas porém com alguns plugins ele funciona muito bem com malhas por que os plugins são importantes há uma oposição entre a ideia do software como uma catedral ou seja ele engloba todo o processo projetual desde a modelagem de massas até os desenhos técnicos até as tabelas até a renderização esse é o princípio dos softwares de BIM o que o Hino propõe e o Grasshopper propõe é a ideia de mercado no sentido de um mercado de rua como um mercado municipal por exemplo é a ideia de que ele te dá o suporte para você construir o seu ambiente de modelagem o seu ambiente de projeto então eu posso pegar um plugin dali outro plugin daqui posso escrever os meus plugins e assim criar todo o meu modelo então se vocês olharem as minhas abas aqui possuem diversas outros componentes que o seu Grasshopper para o padrão não tem inclusive componentes desenvolvidos por mim então no site Food for Rhino é possível baixar diversos componentes diversos plugins em Grasshopper a maioria é gratuita então sintam-se à vontade para navegar todo o site e escolher os plugins que vocês querem há uma descrição de como instalar os plugins mas às vezes há alguns bugs por causa do Windows então só uma dica se vocês forem em File Special Folders Components Folder vocês vão ver todos os seus plugins se algum dos plugins não estiver funcionando basta vocês clicarem com o botão direito em cima dele clicar Properties e ter a certeza de que aqui não há um botão que está bloqueando o seu plugin se houver ele bloqueado basta clicar Unblock aqui então vamos usar o Weaver Bird para extrair os vértices da malha então esse comando se chama WB ou seja Weaver Bird Mesh Weaver Bird Vertices Component e ele pede uma Mesh ou Closed Polyline Group eu vou dar essa Mesh e ele vai me dar todos os pontos que são os vértices ótimo antes de mais nada vamos só agrupar tudo até o Mesh Surface e chamar de criação de malha ótimo então a partir do Vertices Components eu tenho meus pontos e nos pontos eu posso aplicar forças se eu for aqui na aba do cangaru eu tenho aqui forças diversos tipos de forças como Bending que é dobrar o material como pressão da água como gravidade como vento no nosso caso a gente vai usar Unary Force a Vector Force Acting on a Point uma força vetorizada atuando sobre um ponto então ele me pergunta qual é o ponto eu vou falar que são todos esses pontos e por padrão ele vai criar uma força para baixo com o valor de 9.8 que é aceleração da gravidade no nosso caso nós vamos criar uma força para cima então eu vou criar um vetor Z um Unit Z e eu vou criar um slider com o valor algo do tipo 50 então agora nós temos nossa malha e nossa força então podemos já aplicar o Solver ou seja a parte do plugin que vai resolver o sistema que vai simular as partículas é esse canguru pulando que se chama cangaru physics então o cangaru physics vai impedir algumas coisas a primeira é quais são as forças sendo aplicadas no sistema quais são os force objects a gente tem apenas um por enquanto que é unary force anchor points a gente leva para frente settings eu posso clicar com o botão direito e bam settings eu posso criar um cangaru settings e definir diversas opções mas no nosso caso a gente vai usar o padrão e por fim geometry to transform qual é a geometria que vai ser transformada eu vou colocar a malha que sai do mesh surface e por último simulation reset se eu quero rodar o sistema ou zerar o sistema para alterar alguma coisa então ele quer saber true to input the setup ou seja true para alimentar o sistema false to run the simulation false para rodar a simulação então ele quer uma operação booleana se é zero ou um se é false ou true então eu vou criar um o que seria o correspondente a um slider para a operação booleana que se chama boolean toggle ou seja um interruptor de booleana que tem esse aspecto nesse caso aqui ele está como false se eu clico duas vezes ele fica true então esse é um simulation reset então vamos desligar a previsualização de tudo menos do kangaroo physics então aqui eu tenho minha malha se eu clico duas vezes no boolean toggle e coloco em false eu posso ver que ela move um pouquinho para cima porque ela move apenas uma vez e não continua movendo o grasshopper é um plugin o grasshopper é a ferramenta de programação que roda o algoritmo uma vez e para o processing por exemplo ele nunca para ele fica sempre lupando eu preciso falar para o grasshopper quais são os componentes que eu quero lupar e de quanto em quanto tempo eu quero lupar então eu vou criar um timer para falar de quanto em quanto tempo o kangaroo physics vai se atualizar então eu clico duas vezes no fundo da tela e crio um timer então o timer tem esse aspecto e essa setinha vermelha se eu puxo da setinha vermelha ele cria esse slider tracejado para eu apontar aonde ele vai atualizar e eu falar que é no kangaroo physics então o que ele está falando aqui é que a cada um segundo o kangaroo physics vai atualizar então agora todos os meus pontos estão subindo e levando minha malha com eles então se eu falo true ele zera e para se eu falo false ele roda a simulação e leva os pontos para cima então todos os pontos estão indo infinitamente para cima isso é porque eu não estou segurando os cantos da malha no plano xy eu preciso falar que esses pontos são anchor points ou seja são pontos âncoras são pontos que não se movem então eu posso pegar a superfície original e pedir o wireframe dela um bwrap wireframe e agora eu tenho as arestas dela então eu posso pedir os endpoints das arestas e eu tenho os vértices então eu vou agrupar esse bwrap wireframe e esses endpoints e usar eles como anchor points e o meu cangaru ficou vermelho isso significa que tem algo errado toda vez que eu alterar alguma coisa no modelo eu preciso vir aqui no boolean toggle do simulation reset falar true e então falar false só para um motivo de organização eu vou agrupar o riverboard vertices component com a força e o vetor e o slider eu vou agrupar o cangaru physics com o boolean toggle e o timer então vejam o que está acontecendo agora eu peço para ele rodar se eu clico duas vezes em cima do timer ele pausa se eu clico duas vezes ele volta rodar e as pontas ficam presas no plano xy e os outros pontos estão subindo a questão é que eles podem subir para sempre porque o material não tem elasticidade não tem nenhuma resistência entre esse ponto e esse ponto entre esse ponto e esse ponto eu preciso falar que o material tem uma resistência então de novo eu pauso aqui clicando duas vezes coloco simulation reset no true e eu vou criar uma nova força uma força que liga esse ponto a esse ponto esse ponto a esse ponto esse ponto a esse ponto ou seja cada ponto aos seus vizinhos e eu vou falar que essa força tem uma elasticidade então a primeira coisa a fazer é pegar essas arestas usando riverboard mesh edges então agora eu tenho todas essas linhas que conectam os pontos e nessas linhas eu vou criar uma nova força chamada springs springs front line springs significa mola o que o springs front line faz é aplicar uma lei de hook ou seja aplica elasticidade no material o importante constatar aqui é que o primeiro componente é a conexão ou seja as linhas a conexão entre as partículas então eu coloco lines no connection e o outro componente de extrema relevância é o rest length ou seja qual é o comprimento de cada linha quando a malha está relaxada se eu falar que o rest length é esse comprimento aqui dividido por 2 eu estou falando que a malha está tensionada se eu falar que o rest length é o comprimento dessas linhas vezes 2 eu vou falar que agora ela está comprimida se eu falar que o comprimento dessas linhas agora length é o rest length significa que nesse estado aqui é como ela está relaxada então esse springs front line é uma força e eu vou colocar essa força no cangaru physics agora se eu falar para ele false ele vai ficar vermelho porque se eu olhar as listas aqui eu tenho duas listas separadas é como se eu tivesse dois universos de partículas separadas sempre no cangaru tenha o costume de clicar com o botão direito no force objects e flatten sempre façam isso então agora posso falar false e eu vejo que o material tem uma resistência e está indo bem lento se eu clicar com o botão direito em cima do timer eu posso definir o interval e colocar um número menor e agora ele é mais rápido cool então essa é minha catenária se eu alterar a força aqui eu altero a geometria então o próximo passo vai ser avaliar a tensão em cada linha dessas então vocês concordam que as linhas que tem o comprimento maior estão mais tensionadas do que as linhas que tem o comprimento menor então o a fazer é colorir com um gradiente de acordo com o comprimento de cada linha então para pegar as linhas de uma malha eu tenho que vir aqui no geometry out que é a geometria que entrou é a geometria que sai do geometry out eu tenho que pedir para ele WB Mesh Edges Weaver Bird Mesh Edges E agora eu vejo todas as linhas então eu vou pedir para ele me dar o length de cada linha então esses são os comprimentos nesse momento e eu vou pedir para ele um gradient então o gradient quer saber qual é o lower limit ou seja qual é essa cor e o upper limit ou seja qual é essa cor então eu vou pedir para ele criar um domínio com o menor valor e o maior valor então eu peço bounds bounds são componentes que criam domínio entre o menor e o maior valor de uma lista e aqui ele quer separado o lower limit e o upper limit mas aqui ele está tudo junto em um domínio então eu tenho que desconstruir o domain deconstruct domain e agora eu tenho o menor valor no start e o maior valor no end o lower limit e o upper limit e ele quer por fim cada um dos parâmetros ou seja cada uma das coisas então eu coloco cada um dos comprimentos falta eu falar o que eu quero colorir com esse gradient qual é a geometria a ser colorida eu vou falar que são essas linhas então eu peço para ele um custom preview a geometria são as linhas e o shader são as cores do gradient ele já coloriu mas essas cores não são muito claras eu gosto de pegar para análise estrutural o preset que vai do verde passa pelo amarelo e vai até o vermelho e agora se eu desligar a previsualização de tudo menos do custom preview eu posso ver aonde estão as tensões e se eu for em true e depois em false eu posso ver em tempo real aonde estão as tensões o único detalhe vamos agrupar esse springs com esse mesh edge com esse length e vamos agrupar essa parte de colorir depois do cangaru agora o próximo passo é produzir cada um dos componentes que vai ocupar cada um desses quadrados então a primeira coisa a fazer é transformar cada um dos quadrados dessa malha em uma superfície NURPS então a primeira coisa a fazer é extrair da superfície da malha o Weaver Bird Face Polyline ele vai me dar uma polyline para cada malha e então eu posso explodir a polyline então eu dou a curva ele explode e ele me dá todos os segmentos e repare que ele me dá uma lista para cada quadrado e cada lista possui quatro itens então eu vou usar um comando chamado surface aliás chamado edge surface então eu vou dar cada uma das curvas cada uma das edges da superfície cada um dos itens de cada lista e ele vai criar a superfície então para pegar o primeiro item eu peço list item e o index para o padrão é zero então eu poderia criar quatro list items list item com index zero list item com index um dois e três mas eu posso simplesmente criar o list item com index zero dá zoom in e eu vou ver que no output eu posso adicionar outputs então se eu adicionar mais um e aí me dá o zero e o zero mais um zero zero mais um zero mais dois zero zero mais um zero mais dois zero mais três então se eu conectar o zero um o dois e o três eu tenho todas as minhas superfícies vocês podem reparar que agora o grasshopper está bastante pesado isso acontece porque o cangaru está fazendo a simulação e tem todas as operações computacionais depois disso o ideal é que eu pause a simulação clicando duas vezes no timer pois a geometria já não está mudando tanto então agora está pausado e o código está bem leve bom então agora eu vou dar scale em cada um desses quadrados a partir do centro deles então eu vou pedir para ele scale e ele pergunta qual é a geometria qual é o centro no scale e qual é o factor então a geometria é cada uma das superfícies olha só ele já gerou a miniatura aqui porque para o padrão então o centro para ele é o ponto zero 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 e o factor é zero ponto cinco no nosso caso o centro vai ser o centro de cada superfície então eu peço para ele evaluate surface é duas surfaces e ele quer o point vou falar que é zero ponto em U e zero ponto em V então eu tenho que criar um MD slide por padrão ele vem com 0.5 mil e 0.50 então eu uso esse valor mas se eu olhar de perto ele não está pegando o ponto central ele está pegando um ponto na quina porque eu tenho que reparametrizar a superfície eu tenho que vir aqui em surface e pague o botão direito e falar reparem reiterais agora é o ponto metro e esse vai ser o ponto central do scale então cada retângulo cada quadrado tem um scale para dentro e eu posso colocar um factor aqui algo como 0.32 e controlar o quanto é esse scale ok então agora o próximo passo vai ser mover a superfície escalonada de acordo com a normal da superfície original a normal é um vetor que é perpendicular a um ponto na superfície então se eu olhar aqui o evaluate surface além do ponto ele me dá a normal então eu posso falar para ele move cada um dos scales e o motion pode ser a normal então se eu olhar ele está movendo para dentro um pouco porque a normal ela é normalizada o que isso significa? que a amplitude da normal é uma unidade eu quero mudar essa amplitude para um número maior então eu vou pegar um comando chamado amplitude amplitude que é um vetor eu falo que é normal e uma unidade eu vou falar que é set por exemplo e agora eu vou usar esse vetor que sai da amplitude para entrar no motion do move e agora eu estou movendo bastante ok por fim eu vou dar um loft que conecta essa linha aqui com essa linha aqui essa linha aqui com essa linha aqui então eu vou criar uma superfície que conecta a superfície grande com a superfície escalonada e movida menor então para eu criar um loft eu tenho que extrair os wireframes eu tenho que extrair as arestas então eu vou pedir o b-wrap wireframe desse edge surface b-wrap wireframe e agora eu tenho as linhas vou mover aqui para frente e eu vou pedir também as linhas desse move então eu vou pedir outro b-wrap wireframe então agora eu vou desligar a pré-visualização de tudo e deixar só desses dois veja só eu tenho esse wireframe e eu tenho esse wireframe e eu quero criar um loft entre os dois então se eu pedir loft e conectar um desses já vai acontecer uma coisa estranha o que está acontecendo é que o loft ele segue cada curva da lista e aqui cada tríquadrado já tem quatro curvas então ele está passando pela curva zero um dois três curva zero um dois três e pior se eu conectar esse b-wrap wireframe junto já vai passar pela zero um dois três quatro cinco seis sete o que eu preciso é que cada curva esteja na sua própria lista se eu preciso colocar todas as curvas em uma lista eu dou flat se eu preciso colocar todas as suas curvas todas as curvas em uma própria lista eu dou graft então eu posso dar graft aqui e aqui mas se eu fizer isso ele vai rodar a computação nesse loft e daí eu vou dar o graft ele vai rodar novamente pode ser que dê um bug no meio então eu vou usar um truque que é apertar espaço e clicar nesse cadeado disable solver ele vai mostrar essa janela em volta esse quadrado em volta e esse cadeado isso significa agora que eu posso mudar qualquer coisa que ele não vai rodar o solver então agora eu posso falar pra ele nesse wireframe draft e nesse wireframe draft e agora assim colocar os dois o wire tá laranja porque ele tá falando que não tem nenhuma informação passando aqui porque o cadeado do disable solver tá aqui então agora como eu sei que isso aqui tá certo eu posso apertar espaço e enable solver e ele vai rodar então agora eu posso mudar a amplitude do vetor posso mudar o factor e se eu quiser eu posso fazer true e false e ver os componentes deformarem em tempo real esse tipo de computação de algoritmo é utilizado em diversos projetos para diversas coisas e um dos projetos que eu mais gosto que utiliza isso é esse projeto do AADRL e esse é um vídeo apresentando ele AADRL 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 AADRL